Este é um canal democrático e eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui em cima onde eu estava falando sobre os Vingadores. Nada mais justo do que falar sobre a Liga da Justiça, certo? Errado! Este é um vídeo onde eu vou falar sobre a Liga da Justiça do Empreendedorismo Brasileiro. Oi? Mas como assim? Não, peraí, como assim? Ué, muito simples. Os heróis mais poderosos da história reunidos num vídeo onde eu falo e comparo os principais heróis da Liga da Justiça com os meus heróis do empreendedorismo e negócios do Brasil. Afinal de contas, deuses entre nós, né, gente? Eles têm algum tipo de superpoder, não é possível. Fica até o final do vídeo para você descobrir quem são eles. Ó, e já se inscreve nesse canal, hein? Ele é o meu super-homem. Eu mando um abraço enorme para Flávio Augusto da Silva. Quem conhece Flávio Augusto, comenta aqui embaixo. Hashtag sou GV. Ele é muito foda. Saiu recentemente na capa da Ford, dos bilionários. E ele é um mestre de vendas, assim, excepcional. Ele tem um aplicativo chamado Sou GV by Flávio Augusto. Se você não conhece, vou deixar o link aqui embaixo para você baixar assim que terminar de assistir esse vídeo. Porque eu recomendo demais que você busque esse conhecimento de empreendedorismo. E ele criou o projeto Geração de Valor justamente para ajudar jovens, assim como eu e você, a atingir melhores resultados e atingir um potencial maior, né? Ali no mundo do empreendedorismo. Inclusive, eu tenho um livro dele aqui, ó. Que é o Geração de Valor. Vou deixar o link aqui embaixo também, para quem quiser adquirir. Para quem não conhece. Um livro excelente para você, jovem empreendedor, tá? E por que o Flávio Augusto é o super-homem do empreendedorismo brasileiro? Porque ele é um cara fantástico. Ele aprendeu ali que, através da venda e do protagonismo e das possibilidades que você fazendo eram possíveis, atingir resultados surpreendentes. Então, ele, para mim, é a minha referência e o meu super-homem do empreendedorismo brasileiro. Flávio Augusto, venha me salvar. Então, aí pode ser só. É a porcentagem. Não? Não. E quem é a Mulher Maravilha? Quem não poderia deixar de ser a Mulher Maravilha? Adeus à musa das finanças pessoais, Natália Arcuri. Cara, a Natália Arcuri foi aquela pessoa que realmente me pegou pela mão e falou Você quer aprender a investir em tesouro direto? Arroba. Então, bora. Ela, inclusive, até se fantasiou de Mulher Maravilha. Aqui, para você ver que engraçado. E ela é literalmente aquilo. Ela é a Mulher Maravilha. Ela é muito, muito dinâmica. Uma mulher extremamente inteligente e que entende de finanças pessoais mais do que qualquer outra pessoa, assim, que você procurar saber no Brasil. Eu vou deixar aqui embaixo também o link do canal dela para quem quiser saber. E também tem o livro da Natália Arcuri. Das Passos para Não Faltar Dinheiro no Seu Bolso. Que fica aí uma outra recomendação para você. E agora, hein? Você pode virar para ela e dizer Eita Maravilha! É brincadeira. Espera aí. Você já tem o Superman. Mulher Maravilha. Quem é o Batman? O ser noturno, bilionário, Tiago Negro. O deus das finanças pessoais no Brasil. Tiago Negro é um outro cara que acorda às 5 horas da manhã e faz live. Se você não conhece o canal dele, também vou deixar aqui na descrição. E o cara é o Batman. Porra! Ele combate o crime através das palavras. E ele conta lá no canal dele mesmo que ele trabalhava de madrugada, muitos anos atrás, antes dele conseguir esse sucesso todo. Então o cara já era da Night aí. Hashtag sou da Night. Vocês estão lembrados? Tiago Negro, um abraço, meu querido. Muito obrigado para ter me ajudado sobre as ações. Porque se eu aprendi sobre o tesouro direto com a Natália Arcuri, eu aprendi sobre ações com o Tiago Negro. E o Flash é ninguém mais, ninguém menos que Pit Money. Você não conhece o Pit Money? Ele é um cara elétrico, extremamente energizado, que está aqui e está ali e mexe no cabelo e faz isso e faz aquilo. Mas o cara entende demais de ações. O canal dele é excelente para você que quer realmente ingressar no mundo das ações e entender tudo o que é possível de se entender no mundo das ações. E aí, seus sacribandas! E o mais legal, né? Que ele aparece de um lugar para o outro e leva muito dinheiro nesse processo. Então, toma cuidado porque ele pode estar aqui e, ao mesmo tempo, também não. Bom, a gente já conheceu Superman, Batman, A Mulher Maravilha e o Flash. Mas, peraí, quem que é o Aquaman? O Aquaman é o Rick Chester! Isso mesmo! O Rick Chester é o Aquaman do empreendedorismo brasileiro. Mas, peraí, por que Aquaman? O Aquaman fez um sucesso imenso nos cinemas recentemente, para quem não sabe. O Rick Chester vendia água na praia de Copacabana. Tem como ele não ser o Aquaman? O cara conhece tudo da praia, ele mapeou a praia e entendeu tudo justamente para aprender ali o processo de venda, qual que era a melhor forma dele conseguir abordar o cliente dele e conseguir um resultado mais bacana. E foi através de um vídeo onde ele falava sobre como ele vendia a água dele, que foi onde ele encontrou a curva exponencial na vida empreendedora dele. E, a partir disso, ele se tornou assim uma referência imensa. Também está no aplicativo do Flávio Augusto, no Geração de Valor, onde ele passa conteúdos muito valiosos e eu recomendo demais para você que você vá lá conhecer, tá bom? Ah, vender água não dá para você, não? Não, 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 não. Então a Cris, no seu caso, não está no país, está dentro de você. O Gustavo Cervasi é uma pessoa que vai literalmente te ajudar no seu relacionamento. Ele tem um livro chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Mas, mais do que isso, ele é o Lanterna Verde do Empreendedorismo Brasileiro. E por quê? Porque ele é literalmente uma luz no fim do túnel que vai te mostrar ali como você vai conseguir chegar em resultados impressionantes em finanças pessoais. principalmente se você é casado e tem família. E é verde, por quê? Verde é a cor do dinheiro. Ah, sacou? Agora eu entendi! Agora eu saquei! E, Gustavo Cervasi, um abração para você também. Muito obrigado por ser essa inspiração. E, por fim, Economirna, Mulher Gavião. Economirna, vamos chamar ela de Mulher Águia? É melhor, né? Porque ela é uma águia. Ela é uma águia. Uma das principais referências no YouTube em termos de finanças pessoais em empreendedorismo e investimento. Se tem alguém que é uma ave de rapina de altíssimo nível no YouTube, essa pessoa é a Economirna. Eu recomendo também que você vá lá conhecer o canal dela. Link na descrição, não se esqueça. Eu agradeço a todos vocês, pessoas que eu citei aqui no vídeo. Vocês são os meus mentores, tá? Obrigado de verdade por me dar essa expertise toda que eu tenho hoje para poder finalmente conseguir apresentar um conteúdo de valor para as pessoas. Vocês são as pessoas que me pegaram pela mão e me ensinaram absolutamente tudo o que eu precisava saber para finalmente encontrar uma perspectiva de vida para que eu conseguisse chegar onde eu quero chegar. Porque eu sei claramente onde eu quero chegar. Muitas pessoas não sabem, mas eu sei. E eu devo demais a vocês por ter conseguido todo esse conteúdo, a maior parte deles, gratuito. E isso é o mais interessante. Vocês estão aí para trazer um valor para a gente sem necessariamente cobrar por isso, tá? Muito obrigado de verdade. E obrigado também a você que assistiu o vídeo até o final. Eu peço para que você se inscreva no canal e deixe seu like e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma coisa a melhorar, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau!